Opa, pessoal, então vou falar de um tema estranho aqui, né? A gente começa olhando para o título e já começa se assustando. Bom, vamos começar com calma para ninguém se assustar. Então, primeiro, meu nome é David Robert, trabalho aqui na Abril como arquiteto de software e estou aqui para tentar desmistificar um pouco desse assunto e a gente entender o que é. Então, o que a gente vai falar, né? Pô, ele falou o que aí? Um monte de blá, blá, blá. Gerenciamento de zonas. Todo mundo se lembra, pô, e você está falando de ponteiro? Não, a gente não vai falar disso. A gente vai falar o quê? Sobre servidor DNS, vai falar sobre hidden master, múltiplas zonas e a ideia é falar da arquitetura de um servidor em si. Mas antes de começar a falar da arquitetura de um servidor e entender como ele funciona, eu tenho que dar um conceito básico que é falar o que é um DNS, muita gente não sabe, o que é um hidden master, o que é esse conjunto de zonas, o que é esse monte de blá, blá, blá. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o básico e depois a gente começa. Então, quando eu comecei a fazer esse projeto, né? Esse projeto surgiu de uma iniciativa quando eu estava trabalhando no registro BR. Então, lá o ambiente de trabalho é bem tranquilo. Eu posso dizer que a empresa é única no Brasil, eu não tenho concorrente, eu não tenho nenhuma outra empresa pressionando, não tenho cliente atrás da gente. Então, a gente tem um ambiente bem propício para fazer algo muito bom sem o estresse do dia a dia, o que é bem comum nas empresas de mercado. Então, opa, vamos fazer o melhor possível, da melhor maneira, quase algo utópico. Então, vamos começar falando sobre o DNS, né? O que é o DNS? O DNS a gente pensa logo como uma tradução de um nome para um IP. Vocês devem pensar, devem samba.com.br traduz para um IP e vice-versa. Mas o DNS não é só isso. O DNS também é uma arquitetura hierárquica, quase invertida, que a gente tem que pensar, ele é totalmente descentralizado, ele é distribuído, e ele serve muito mais do que somente fazer tradução de nome para IP. Então, tá. Quando a gente começa a pensar em DNS, a gente começa a pensar em dois tipos de servidores. Opa, tem o servidor autoritativo e o servidor recursivo. Então, quando você acessa a internet lá da sua casa, quer acessar um site qualquer, você acessa através de um servidor recursivo, do seu provedor de acesso. Você vai e pergunta ao provedor, olha, eu quero acessar o site do Dev em Sampa. Opa, sua máquina não sabe qual que é o IP. Pergunta para o recursivo e esse vai perguntar para alguém na internet. Alguém que tem autoridade sobre esse domínio. E esse que tem autoridade é o chamado servidor autoritativo. Opa, então vamos começar a pensar, já que a gente sabe que tem esses dois conceitos de servidor, vamos tentar simular uma consulta DNS básica, né. Então, você está lá na sua máquina, no seu computador, na sua casa, no seu celular, no seu iPad, você vai fazer uma consulta. Ele é chamado de resolver. Opa, e aí? E aí que esse seu resolver vai fazer uma consulta, olha, qual que é o IP para a inscrição deve em sampa.com.br? Você vai lá querendo fazer a inscrição. Sua máquina não sabe, não tem no cache, não tem nada. Então, ela pergunta para alguém na internet. O primeiro passo que ela vai perguntar é para o seu provedor de acesso. Então, é o seu servidor recursivo. Se ele é recursivo, vamos imaginar que ele acabou de botar. Não tem nada em memória, não tem nada em cache. Então, ele não sabe para quem perguntar. Ele também não sabe isso. Mas ele está inscrito na pedra, dentro do código dele, qual que é o IP dos servidores raízes da internet. Então, opa, ele vai lá e repassa essa consulta para alguns dos servidores raízes da internet. Lógico que os 17 servidores raízes da internet também não sabem quem é a inscrição.devensampa.com.br. Mas ele sabe o nível abaixo dele exatamente, que é o nível dos servidores do BR. Então, ele fala, olha, eu não sei quem é a resposta, mas eu sei quem sabe a resposta. Ele deu uma referência para o servidor. O servidor, opa, agora eu já sei. Repassa a pergunta de novo para o BR. Pô, você sabe quem deve em sampa com o BR? Os servidores do BR, aqui no Brasil, respondem tanto pelo com quanto pelo BR. Ele também vai falar, olha, não sei, meu filho, mas eu sei quem sabe a resposta. Aí ele vai, devolve a referência para esse servidor. O servidor recursivo, por isso que ele tem esse nome, ele fica refazendo a consulta até ele tentar descobrir. Ele vai e refaz agora para o site do deve em sampa. O site do deve em sampa é o mesmo do inscrição.devensampa.com.br. Aí sim, nesse caso, ele, opa, agora eu sei a resposta. Devolve o IP, nesse meio de caminho, o servidor recursivo vai fazer cache, vai armazenar essa informação e vai devolver para você. Ok, a internet funciona assim, o tempo todo. Durante aqueles, quando você deu o enter no navegador, ele fez milhares de requisições, via tudo, na maior parte. O DP vai e volta, vai e volta, vai e volta, e uma hora chega o IP na sua máquina, que aí sim vai fazer a redução direto para o servidor deve em sampa e vai pegar a página. Tudo bem? Essa aqui é a ideia do DNS. Opa, só que aí, além disso, a internet foi projetada para ela estar sempre disponível, o máximo possível. Ela foi projetada, na época, pensando em guerras, impossível quebrar uma parte da rede e ela continuar, para ser algo descentralizado. Então, toda vez que você pensa num servidor autoritativo, aquele que tem responsabilidade sobre o seu domínio, esse servidor, no mínimo, tem que ter duas instâncias. O principal e os secundários, também chamados de master e slave. Então, eu tenho alguns tipos de servidores. Tem o slave, que ele é o secundário, tem o master, que é o principal, e eu tenho o master oculto, aquele que não recebe a requisição direta dos recursivos, mas ele responde para os slaves. Então, eu tenho basicamente esses três tipos de servidores para trabalhar. Então, se a gente parar para analisar, olha, como é que é o fluxo mesmo, então, de dados? Vamos fazer um overview aí, né? Estou fazendo um review rápido, bem rápido de DNS. Então, o nosso resolver pergunta para o recursivo e obter a resposta daí. O meu recursivo, ele pode perguntar tanto para o master quanto para o slave. E eu não sei para quem ele está perguntando de verdade, porque somente o administrador da rede sabe qual é o master, qual é o slave. Então, na prática, ele vai ficar perguntando aleatoriamente entre os dois, através de alguma heurística de resposta, através de alguma coisa, mas ele pergunta para esses dois. O master, toda vez que ele é atualizado, então, toda vez que alguém olha, vai surgir um domínio novo na minha rede, um registro novo para adicionar. Eu vou lá no arquivo de zona, coloco lá, passo para o master e o master replica para os slaves. Então, essa é uma maneira de atualizar. E aí eu tenho que restartar o servidor. Quando eu restarto, ele atualiza o resto. Também tem outra maneira de atualizar, que é uma atualização dinâmica. Que é quente. O servidor está rodando, eu passo uma atualização dinâmica no master e o master vai e replica para os slaves. Ok. Esse é o fluxo de dados. Ele tem mais de 40 anos, essa estratégia de fluxo de dados. Pô, e aí? E aí, que tem um monte de vulnerabilidade nesse meio do caminho. Olha só. Entre o resolver e o recursivo, eu posso ter uma personificação de recursivo. O que é isso? Eu poderia estar muito bem com o hotspot na minha mochila aqui. Todo mundo quer acessar uma página na internet, eu pego e respondo mais rápido. Que o roteador daqui do ambiente, não importa se você está com Linux, com FreeBSD, com Solaris ou com Windows. Eu vou responder primeiro. Não importa se você está acessando uma página que tem certificado, tem SSL, porque a resolução DNS vem bem antes. Então, uma falha de segurança direta. Você vai acessar a página que eu quiser aqui, se eu tiver um roteador, você responde mais rápido. A segunda. Entre o master, o slave e o recursivo, eu posso ter uma poluição de cache. Aí você pode falar, bom, vamos imaginar que eu estou acessando o site do UOL. O UOL tem os servidores autoritativos dele, tudo bem? E eu tenho o recursivo da telefônica. Será que eu consigo fazer um ataque ali no meio do caminho e poluir o cache da telefônica? A gente fala, não, só se alguém fosse lá e desplugasse o cabo de rede, né? O agente de mafé tem que ir lá plugar no roteador dele para ele fazer um ataque, porque não tem como interceptar. Não é Wi-Fi, né? Então, pô, você está falando balela, né? E o segundo. Então, vamos deixar isso aqui por enquanto, na nossa memória. Eu tenho entre o master e o slave. Entre o master e o slave, eu posso ter alguém que também simula ser o master e atualizar os slaves. Ah, mas é a mesma coisa. Eu precisaria lá ter acesso ao meio físico. Eu tenho que ir lá, acessar o meio físico para poder fazer um ataque nos slaves. Isso sem falar de updates não autorizados, arquivo de zona corrompida. Então, e aí? Será que é isso mesmo? Bom, o que acontece é que em 2008, um cara chamado Dan Kaminsky descobriu uma falha no DNS gravíssima. Gravíssima de chegar ao ponto de a gente pensar que a internet no mundo ia parar em 2008. E isso, primeiro ele falou só para os desenvolvedores e servidores DNS, Microsoft, pessoal do Bind, pessoal do NSD. Eles começaram a tentar solucionar isso de uma maneira descentralizada, de uma maneira secreta, entre aspas. Eu estava trabalhando no projeto nessa época e eu não sabia o que estava codificando. Eu recebia um trecho de código criptografado, assinado e falava, olha, tem que resolver esse trechinho aqui. Ninguém sabia o que estava codificando. Eu sabia que era uma falha de segurança e eu não conseguia ver o que era essa falha de segurança. O problema é que todos os fabricantes estavam fazendo descentralizados, cada um estava fazendo um pedacinho no mundo e estava demorando para fazer. E aí esse cara pegou e sem querer soltou a notícia na internet. Ele falou, olha, vocês estão demorando para resolver, um agente de uma fé descobre primeiro. Então ele falou assim, vou soltar na internet, vocês vão ter que resolver para ontem. Foi o que ele fez. E aí todo mundo entrou em desespero. Porque naquele momento eu descobri o que era meu projeto. Meu projeto era resolver um bug filho da puta. E aí todo mundo entrou em desespero e a gente tem que resolver o mais rápido possível. E é verdade. Para fazer aquele ataque de poluição de cache, eu fiz um scriptzinho em C, explorando essa falha de segurança e eu queria falar para o pessoal do UOL, que é um provedor de acesso muito grande. Tem alguém do UOL aqui? Então, olha só, o pessoal do UOL na época não acreditou em mim que tinha uma falha de segurança. Eu falei, eu faço um script que eu invado o servidor de vocês em 30 segundos. Eles não, ah, então tá bom, começa aí. Tá bom, não demorou 30, demorou 42. Em 42 segundos eu tinha feito uma entrada de cache poluída nos servidores do UOL. Aí eles também começaram a se preocupar. Bom, beleza. E é daí que a gente começou, pô, aquela minha empresa que tinha um ambiente tranquilo, a gente não tinha cliente, não tem concorrente no Brasil, ela é sem fins lucrativos, começou a sentir uma mega pressão que nunca tinha sentido nas costas. E a gente falou, pô, qual que é a solução para isso? Já existia uma solução muito grande, só que ninguém tinha a coragem de poupar implementar, que é a DNSSEC. Que é uma extensão de segurança e protocolo DNS. Tudo que já existia continua funcionando. Ela possibilita estender o cliente lá, o usuário final, com acesso à internet e bem, que ele nem vai saber, não precisa instalar nada no computador dele, mas ele vai ficar mais seguro. Pô, e como é que ele funciona? Ele funciona baseado em assinaturas digitais, que nem o pessoal da IBM apresentou antes, que é chaves assíncronas. Eu vou falar um pouquinho aqui, mas não vou estender muito, porque ele já falou bastante. Bom, ele melhora, ele garante a confiança da entrega, a autenticidade e a integridade, mas ele não criptografa. Então, continua sendo a mesma coisa. Se você acessar um site pornográfico no ambiente, pela internet, qualquer um que interceptar no meio do caminho vai saber se está acessando. Ponto final. A única coisa que ele não vai conseguir fazer é alterar a pergunta ou alterar a resposta. Bacana, né? Então, a gente tinha uma motivação, porque era o seguinte, implantar a DNSSEC era muito difícil. Como é que eu vou falar para o pessoal do... Vamos desenvolver um servidor, falar para o pessoal do Terra, desenvolver um servidor. Eu fui lá para o... Nessa mesma época, o pessoal do Itaú me chamou lá na sede deles, não, desculpa, Bradesco, cidade de Deus, para me dar uma palestra sobre só as falhas de segurança. E a gente descobriu que era muito difícil deles implementarem isso. Eles não tinham pessoal técnico, não tinham profissionais, eles não atualizam assim o software de um dia para o outro. Eles falam que tem que estar seguro, homologado. Então, para atualizar o Bind deles, demora meses. Só que a fala de segurança foi descoberta agora. Como é que eu faço para resolver esse problema deles? Então, o mundo inteiro passou a adotar a DNSSEC de forma super rápida e desesperada. E a gente tinha que ajudar as pessoas a solucionar esse problema. Então, e todos os softwares que têm DNS no mundo? Pô, tem Bind, DJBNNS, ANS, NSD, PowerDNS, que o pessoal da LocalWeb usa, Microsoft, DNS, a maioria deles não suporta DNSSEC. Ponto. O cara de DJBNNS falou que nem ia implementar. Ele falou, não tenho condições de implementar isso aqui. É muito rápido, em pouco tempo. O pessoal do Bind começou a implementar, mas era uma implementação bem simplória. E era difícil a gente gerenciar. Pô, pensar no pessoal da LocalWeb, que tem milhares de domínios surgindo a cada instante. Alguém está registrando. Todos os domínios eram factíveis ataques. Então, a gente falou, bom, a gente tem que fazer o nosso, distribuir open source, para a galera poder usar. Então, o nosso objetivo era esse. Facilitar e promover a integração de DNSSEC. E o nosso principal objetivo não era aquela empresa que tem um site. Aquela empresa que tem um monte de domínio. Bancos que tem milhares de domínio, LocalWeb, provedores de acesso, tem muitos domínios. E a gente tinha que fazer isso para que eles pudessem usar de maneira fácil. E a gente distribui de graça nesse software. Foi aí que surgiu o nosso software, o DNSSEC. A ideia dele é ser um hidden master, que auxilia a gente a resolver esse problema de segurança e todo o resto que estava surgindo aí. Então, qual que eram as características dele? Então, a gente começou a pensar, ele vai ser um código aberto, ele tem que ser portável, tem que usar em vários tipos de plataforma, desde OpenSolaris até Windows. E aí, nessa escolha, a gente falou, vamos fazer em Java, simplesmente porque é multiplataforma. Não era porque a gente era defensor de Java ou não, porque a gente gostava ou não, simplesmente porque a gente achou que era o mais fácil para os administradores colocarem e ser multiplataforma. Aí a gente também pensou, olha, vamos fazer o protocolo, o módulo de assinatura separado, porque tem aqueles caras que são fanáticos por segurança. Fanático. Chega passado o limite real, o cara que tem um módulo super a parte, super separado, então a gente fez um módulo designer que pode rodar separado para facilitar a vida dessas pessoas. E a gente fez tudo baseado em XML, a comunicação. Então, a gente tem que pensar o seguinte, toda vez que eu vou atualizar um slave, um master vai atualizar um dos slaves que são autorizativos, o protocolo é ou a XFR ou a XFR. O que é isso? Ou passa tudo ou passa somente os incrementos. Então, o meu software tinha que ter suporte a isso. Eu também tinha que fazer o gerenciamento de chaves, assinaturas de maneira automática. O cara que está utilizando, ele não precisa saber como funciona uma chave assimétrica, ele só quer resolver o problema de falha de segurança. Ele vai lá, coloca, dá um play, pronto. Gera a chave, assina e resolve. Mas por trás, todo o back-end do software tem que ter todas as características. Segundo, eu também tinha que fazer provisionamento automático de zonas. Eu não posso ficar dependendo de alguém para ir lá e ficar operando esse sistema. Hoje, os administradores de rede, eles colocam um bind para funcionar, um DNS. Nunca mais põe a mão, passa 10 anos, nunca mais alguém mexeu ali. No máximo, vai lá e coloca uma linha. Agora eu vou falar para ele que tem que mexer toda hora. O cara vai ter um ataque. Quando eu fui lá no pessoal do Bradesco, o cara de firewall não conhecia o cara de DNS. Então, pô, caramba, eles trabalham na operação. Não se conheciam. Eu não posso dificultar a vida deles. Então, quando eu começo a pensar em arquitetura, eu tenho que pensar até no modo que eles utilizam para trabalhar. Eu tenho que facilitar a vida desse cara. E aí, né? E aí que a gente começou a pensar o seguinte, olha, a minha estratégia de funcionamento vai ser a seguinte. Eu vou ter um administrador, tenho um hidden master, que vai ficar atrás, vai ser uma daianchim, não vai ser exposto à internet. Ele só vai ter um monte de slave. E aí no slave, o cara pode usar o que ele quiser. Pode ser bind, pode ser qualquer outro software que ele usa na empresa dele. Porque eu não quero também mudar o fluxo da empresa dele. Aqui a gente usa tudo bind, eu vou ter que mudar para outra coisa? Não, não quero que você mude. Só vai colocar um master oculto, você mantém toda a sua infraestrutura. Ok, então meu funcionamento inicial é justamente esse. E aí a gente tem que pensar, pô, mas como é mesmo esse esquema de assinatura, né? Porque aí a gente viu a palestra do rapaz da IBM, ele já falou bastante sobre isso. Eu não vou falar muito, mas basicamente é o seguinte. Eu tenho que basear no conceito de chaves assimétricas. Então eu tenho chave privada e chave pública. Com a chave privada eu vou assinar algo, vou criptografar, desculpa, não dá para ver, mas é privada do lado esquerdo, publicado aqui. Então a privada passa, criptografa alguma coisa, quem tiver pública consegue descriptografar. E esse é um ciclo. Quando eu estiver pensando isso em DNS, que eu tenho uma hierarquia distribuída, descentralizada, começa a ficar muito mais difícil. Como é que eu vou passar de maneira segura a minha chave pública para todos os lados? Eu tenho que pensar nisso, porque está distribuído, está descentralizado, e eu tenho que funcionar. Além disso, a zona tem que ser assinada. Toda vez que eu penso em assinar, a zona é um conjunto de recorde do seu DNS. Toda vez que eu responder alguma coisa, essa resposta tem que vir assinada, tem que vir informação lá, garantindo a origem, a autenticidade, a integridade daquela resposta. Se não, qualquer bom dia não pode assinar. e eu tenho que pensar também que, se devem.sampa.com.br tem uma chave privada, o pai dele, que é o Com.br, tem que ter a chave pública dele, porque tem que garantir uma cadeia de confiança. A chave do Com.br tem que estar no BR, a chave pública. Eu tenho que trocar essas chaves. Como é que eu vou passar a chave para o pessoal do registro? Como é que o registro vai passar a chave para os servidores da internet? Então, é todo um fluxo bem complexo. Se a gente parar para analisar, vamos pensar em um outro site, InfoAbril.com.br. Vou optar ao contrário, né? Falha técnica. Então, olha só. Vamos pensar que eu tenho várias zonas aqui. Então, eu tenho o site da Info, tenho um monte de domínio. Eles vão colocar a DNSSEC. Ele pega, gera um par de chaves, a pública e a privada deles. A privada ele guarda num cofre, né? Guarda bem seguro junto com ele. A pública, ele vai e passa para o site da Abril, para o administrador. O pessoal da Abril pega e fala a mesma coisa. Gera um par de chaves, pega a pública deles, coloca no com. Aí, desculpa, no BR. E assim vai. Vai trocando até chegar na raiz. Então, um vai ter a chave pública do outro. Garantindo uma cadeia de confiança. Ah, bacana. Mas como é que eu faço isso? Porque entre a Info e a Abril, ok. Entre a Info e a Abril, eu falo para o meu administrador, pego um pendrive, alguma coisa assim, ele vai lá, pega a minha chave pública, eu passo para ele. passo na mão, né? Será que isso é seguro primeiro? Será que esse cara pegar a chave pública? Bom, eu tenho que confiar nas pessoas da empresa, né? Porque não adianta nada eu fazer todo o software super robusto se o cara for um agente de má fé. Aí não adianta nada. Então, de alguma maneira, eu tenho que passar a chave para ele. Posso passar a criptografada, posso passar de alguma maneira. Tenho que passar a chave pública. Ele pegou a chave pública, coloca dentro do arquivo de zona dele. E assim para o de cima também. Ah, o pessoal da Abril vai ter que passar para o registro. Aí eles têm um sisteminha lá para você submeter a sua chave. E assim sucessivamente. E eu também tenho que pensar o seguinte, de nada adianta eu garantir a minha cadeia de confiança nos autoritativos se quando eu acesso a internet, eu acesso através do recursivo da telefônica. Será que a telefônica tem essa segurança? A pergunta, será que a Terra tem? Então a gente tem que parar para analisar. De nada adianta eu ter do lado dos autoritativos super seguro, o recursivo não. Para me garantir o elo, toda a cadeia de confiança, o recursivo só tem que fazer uma coisa. A gente tem que simplificar ao máximo a vida desses provedores de acesso muito grande para clientes como Telefônica, Terra. Porque não adianta nada eu falar para eles, meu filho, instala tal coisa que eles não vão instalar. Foda-se o cliente. Eles pensam justamente assim. E aí, a gente falou para ele que ele simplesmente tem que colocar a chave pública da internet lá. É algo bem simples, é um processo de uma linha. Eu dei palestra para todos esses caras, eu fui ensinar cada um desses caras, que eu explicava, 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 e falava, agora você pode chamar seu estagiário e falar para ele copiar esse roteirinho. Algo bem simples, para que eles pudessem fazer. Então, quando eu estava pensando em software, eu tinha que pensar em todos esses casos. O fácil era codificar, o difícil era convencer essas pessoas a mudar um pouquinho o seu modo de trabalho. porque eu tenho que pensar, olha, eu tenho que mexer em como cada uma das empresas pelo Brasil funciona. Não é somente uma, são muitas. Ah, bacana. Então, agora vamos fazer aquela mesma, aquela mesma exemplo de consulta DNS que a gente fez no começo, eu vou fazer com o DNSSEC, tentando mostrar para vocês que agora está mais seguro. Opa, então começa lá com você na sua casa, tentando acessar um site qualquer, da mesma maneira. Primeira coisa que você vai lá, opa, inscrição deve em Sampa com BR. Eu perguntei para o meu recursivo. Nesse caso, eu vou acreditar que o cara do recursivo, ele simplesmente colocou uma linha de configuração lá, que é a chave pública da raiz da internet, para funcionar. É, e não deve ter colocado. Então, tem várias... Eles colocaram esses 40%. Os 40%, eu fiz um trabalho bem árduo, eu não sei quantos por cento está hoje, mas na época foi uns 40%. Eu falei, beleza, bacana, alcancei meu objetivo, 40% da internet está segura. Aí, beleza. Quando o recursivo tem essa chave, a primeira coisa... Um, porque ele não sabe nada, não tem nada em cache. A primeira coisa que ele vai fazer, em vez de perguntar para a raiz da internet qual que é o IP, de um DNS, ele pergunta qual a sua chave. Então, ele vem, opa, qual a sua chave pública? Ele pergunta para um dos raízes da internet, um dos 17. Aí, a raiz fala, opa, está aqui a minha chave, e ela está assinada, assinada. O recursivo vai pegar, opa, validar com a chave que ele tem ele. Então, lembra, vem uma assinatura, eu pego a chave pública, valido, essa assinatura está ok. Está ok? Ah, bacana, não é nenhum agente de má fé no meio do caminho. Pergunta de novo. Ô, sabe quem é inscrição deve em sampa.com.br? Aí, ele fala, não sei. Não sei, mas eu sei que é o BR, né? E ele devolve essa resposta assinada. Ele devolve essa resposta assinada, a mesma coisa, será que confia nessa resposta? Valida a assinatura. Validou? Está ok, estou acreditando no que ele falou, vou perguntar para o BR agora. Opa, qual que é a sua chave? Então, ele vai perguntar sempre a chave primeiro. Qual que é a sua chave? Aí, o BR fala, opa, a minha chave está aqui. Ele perguntou a chave, voltou com a assinatura, valida a assinatura. Ah, está ok, acredito em você agora. Opa, pergunta de novo, você sabe que é inscrição deve em sampa.com.br? Ele fala, não sei, mas eu sei quem é deve em sampa.com.br e está assinada. Ah, bacana, está assinada. Vou verificar. Verifica a assinatura, vale com a chave pública dele. E nisso, ele já vai fazer um cache. Todas as chaves públicas que ele pegou no meio do caminho, no recursivo. Opa, validou? Ah, agora eu pergunto para o site deve em sampa. Você sabe qual que é o IP de inscrição deve em sampa.com.br? Opa, desculpa, ele primeiro pergunta a chave, né? Lógico. Pergunta a chave, volta a chave. É que o fluxo é tão grande que até eu me esqueço. Voltou a chave, valida a chave. Ah, validou? Agora eu pergunto, você sabe que a inscrição deve em sampa.com.br? Opa, sei. Volta o IP, volta assinado. Aí ele voltou assinado, valida a assinatura, ok. Aí validou a assinatura, aí sim eu devolvo para o meu resolver. Resolvi o problema de segurança porque para alguém, alguma gente de má fé entrar ali no meio do caminho, ele teria que quebrar o conceito de chaves assimétricas, chave pública e privada, e você vai criptografar com RSA, com chave 5.6, usar um número de bits muito grande, sei lá, você vai fazer um monte de estratégia que é possível você pensar. E aí a gente vai minimizar esse ataque. Antes de, vamos pensar o seguinte, antes de surgir essa solução, surgiu uma outra solução paliativa que durou alguns meses na época. Que era o seguinte, bom, esse software não dá para entrar no ar em um dia para o outro, a gente tem que fazer muita coisa, tem que implementar todo um software aí. Como é que a gente resolve? O ataque eu consigo fazer em 40 segundos. E aí? O problema de tudo isso é que o consulta DNS é via feita o DP. O DP é que nem via a carta, você manda, espera que ela receba, depois espera que ele leia, e depois manda a carta de volta. Não tem garantia nenhuma, né? Aí, só que essa pergunta, ela é sempre feita na mesma porta. Então, o agente de má-fé, no começo, o primeiro ataque, ele sempre ficava tentando explorar a mesma porta. Quando ele via uma pergunta, ele respondia bem rápido naquela mesma porta. Ok, por isso que eu consegui fazer um ataque de 40 segundos, monitoração nenhuma me pegava. Aí eles falaram, não, a solução paliativa, que vai durar só um pouquinho de tempo, é a gente fazer randomização de porta. Ó, a gente tem um range de porta muito grande, é só a gente fazer randomização de porta, cada pergunta vai numa, sai numa porta aleatória, e a resposta tem que voltar na mesma porta. O atacante, ele tem que adivinhar qual a porta é. É mais difícil. Tá bom. De 40 segundos, passa para um ataque que demora algumas horas. Melhora, porque se o pessoal da monitoração, da operação da sua empresa for ágil, ele percebe um pico de acesso DNS, ele, opa, percebeu um ataque. Só que, será que toda empresa faz isso? Será que a sua empresa faz isso? Pensa nisso, será que você como administrador, que está aqui, você monitora o seu acesso DNS via o DP na porta 53? Caracas! E eu posso dificultar a situação, né? Lembra, DMTU da rede pode ser baixo, pacote do DP pode ser fragmentado, o firewall pode não remontar do outro lado corretamente, fica mais difícil monitorar. Tá? Então, aquela solução paliativa, não é tão bem paliativa assim. Ah, bacana. E aí, a gente resolveu desenvolver o software. Bom, como é que é a arquitetura do nosso software? Era o seguinte, olha, a gente vai fazer um, a gente vai fazer um módulo de designer separado, que eu posso, o cara pode rodar em uma máquina separada, com toda uma segurança a mais. ele tem basicamente o seguinte, eu vou ter uma maneira de guardar minhas chaves de maneira segura, poderia ter um file system criptografado, poderia ter um HSM dentro de uma máquina que não posso balançar, que apaga o HD, não importa, né? Cada administrador pode fazer de uma maneira diferente. Então, eu tenho um módulo lá, vou imaginar o seguinte, eu posso ter a LocalWeb, LocalWeb é um excelente exemplo, porque ele tem muitos domínios. Toda vez que eu tiver um domínio novo, para cada um deles eu vou gerar um par de chaves, para cada domínio eu vou gerar um par de chaves. Caramba, são muitas chaves. São muitas. Lembra, nosso amigo também me falou o seguinte, trabalhar com chaves assimétricas o tempo todo é custoso. É. Gerar todas essas chaves demora, demora. Só que a chave, a gente só gera uma vez. A assinatura, então ela é válida por tempo indeterminado. A assinatura, não. Ela é por tempo limitado. Então, como a assinatura é por tempo limitado, vamos imaginar que cada assinatura demora 30 dias. Tá bom? Aí, eu tenho um monte de zonas que elas vão começar a vencer. A assinatura tem que reassinar. E pode acontecer, numa empresa que tem muitas zonas, cai todas as assinaturas no mesmo momento para reassinar. Vai enfileirar, pode vencer a assinatura, e seu site sai do ar. Então, o nosso modelo designer, tinha múltiplas threads para assinar de maneira assíncrona, cada uma das zonas, e bem segmentada. E a gente fazia um algoritmo de espalhamento no tempo. Eu vou falar mais para frente de como a gente fazia isso. O módulo principal. O módulo principal, eu tinha um servidor... Pô, mas espera aí. É um hidden master, né? Quantos slaves eu posso ter? Posso ter muitos. Numa empresa pequena, um, dois slaves. Numa empresa com muitos domínios, posso ter 30 slaves. Caramba, vou ter que ficar respondendo para cada um desses slaves. Pode ser muito custoso. Não há thread que aguente aí, né? Então, o que acontece? A gente pegou, fez um call dele, e toda vez que o servidor sobe, ou fez alguma alteração, ele sobe em outros processos, que podem ser na mesma máquina, ou podem ser em máquinas separadas, que eu chamei de server e notifier. Esse server aqui é o que fica respondendo o tempo todo. E ele tem um estado sólido, estado único. Ele não muda... Então, alterou alguma coisa no meu domínio. Ele fica respondendo até o final do último processo com a versão antiga, ele morre e sobe um novo com a versão atual da zona. Então, eu tenho o server para isso. Aí, toda vez que tem alguma alteração na minha zona, eu também tenho um outro processo que serve só para notificar os meus servidores slaves, meus outros autoritativos. Ah, bacana, né? Parece simples. Só que, olha só, se a gente parar para analisar o bind, mais comum de utilização, a gente atualiza a zona com a XFR e a XFR. Ok, se a zona já estiver lá no slave. Se alguém for lá e mexer na configuração do bind. Só que, e se for uma zona nova? LocalWeb, tal, o cara está lá, ou algum no host, o cara criou um domínio novo, clicou adicionar, eu tenho que colocar lá no slave. Cara, eu tenho que mexer na configuração deles. Eu não posso, eu não vou poder fazer isso. Então, a gente fez um outro módulo aqui que vai via SSH. Então, o meu servidor, ele se conecta via SSH, vai lá, altera os arquivos de configuração do bind e faz por RNDC para ele restartar automático. Então, é o seguinte, eu não posso falar para esse cara trocar os slaves dele, porque ele usa Microsoft, DNS server, bind, sei lá o que. Eu não posso falar para isso, ele trocar. Eu vou ter só um hidden master. Mas eu também tenho que conseguir adicionar as zonas lá de maneira rápida. Então, a única maneira que a gente encontrou, porque esses softwares não tem um protocolo comum, não está especificado, não tem um RFC que fala, olha, cria uma zona aí. Existe um draft até hoje disso, mas não existe protocolo ainda. Então, não existe protocolo, a gente entende, cada um deles faz esse H com RNDC. Tá, além disso, antes desse servidor, eu também preciso de alguma maneira para o administrador poder usar. Então, a gente fez um client para ele poder usar, um client de linha de comando, que nem um shell, a gente fez com Python aqui e a gente trafega tudo seguro, TLS sobre TCP com TLS, seguro aqui, mas nesse caso é a XML que está trafegando o criptografado. Ah, bacana, né? Então, essa aqui é a arquitetura principal do software. E a gente pensou o seguinte, olha, o cara, ele pode ser um fanático por segurança, como pode ser um usuário comum. Então, a gente pensou, olha, o cara pode ter o signer separado, eu quero ter só um módulo de assinatura numa máquina segura, dentro de um data center específico, com um HSM, dois seguranças na porta e um Rottweiler. Então, o cara vai ter a máquina separada. Eu falo de brincadeira, mas lá no registro BR, quando a gente fez isso, a nossa máquina era um HSM, a prova de fogo, que não podia se mexer, se mexesse, apagava o HD. Se alguém mexesse no parafuso, também. Então, o file system era criptografado. Para descriptografar, precisava ter a chave de quatro pessoas. Cada uma sabia um pedacinho de uma chave. Tinha que colocar a impressão digital, o cartão, aí eu tinha acesso ao terminal. Aí o terminal gerava a chave que a gente ninguém sabia e que ficava lá dentro. Então, o módulo do signer, que está na outra parte, ele armazenava a chave privada e não devolvia de jeito nenhum. Eu passo o que eu quero assinar, ele devolve a assinatura. Eu passo o que eu quero assinar, ele devolve a assinatura. Se você quer a chave pública, a gente devolve. Privada, não. Então, beleza. É essa a ideia. Então, eu posso trabalhar do modo super seguro, hardcore, ou eu posso trabalhar no modo simples. Põe tudo no mesmo servidor, vai estar seguro, o software é feito para isso. Tem aquele problema que o nosso amigo falou. Se alguém, se eu estiver na mesma máquina, alguém botar e ler a memória, ok, está em memória. Está em memória, se alguém tiver acesso a esse servidor, leu, paciência. Mas aí o cara teve acesso à sua máquina, à sua empresa. Aí se ele já teve acesso a isso, ele faz outras coisas mais graves do que mudar o servidor DNS. Beleza. Outra coisa, né? Eu também tenho que ter acesso a múltiplos usuários. Ao meu servidor, eu tenho que permitir múltiplos administradores com permissões diferentes. Então, o João só pode administrar os domínios A, B e C. A Maria, o D, E e F. Então, o mesmo servidor ter permissões diferentes para cada um dos seus usuários. E cada um deles ia replicar para um grupo de slaves diferente. E aí tem outra coisa, né? Espera aí. Mas toda vez que eu colocar lá, eu quero que ele faça de maneira automática a geração de chaves. Eu quero que ele assine de maneira automática as minhas ondas. Eu não quero ter que ir lá me lembrar que todo mês eu tenho que clicar para reassinar. Eu não quero ter que fazer nada disso. Eu quero que ele seja totalmente transparente para o administrador. por mais boa vontade que tenha o administrador, ele não quer trabalhar. Ele só não quer trabalhar. Então, eu tenho que ajudar ele a não trabalhar. Então, tudo transparente, instala meu filipão e põe para rodar. Bom, para reassinar a zona, a gente implementou uma estratégia que era o seguinte. Eu tinha dois tempos em horas. Se o cara não fizer nada, funciona. Mas se ele quiser configurar melhor... A assinatura tem um tempo de validade. Então, você fala, olha, vai ser válida durante 30 dias. Depois tem que reassinar de tempos em tempos. Primeiro, por que a assinatura tem que ser válida por um tempo finito? Porque senão, alguém pode monitorar a rede, pegar todas as assinaturas e conseguir gerar uma outra resposta inválida com uma assinatura válida. Então, eu tenho que reassinar para gerar uma nova assinatura de tempos em tempos. Para fazer esse processo de reassinatura, eu criei duas coisas. Um, um tempo de alta prioridade e outro de baixa prioridade. Olha, se chegar faltando um dia para vencer a assinatura, assina de qualquer momento naquela hora. É a alta prioridade. Faltando um dia. Olha, mas eu gostaria que quando faltasse uma semana, ele começasse o processo de reassinatura. Então, em algum dia da última semana, ele reassinasse. Mas se chegar faltando um dia, ele reassina de qualquer jeito. Então, eu sempre penso, olha, a alta prioridade é menor que a baixa prioridade. Ah, ok. Andou. Então, eu penso o seguinte, olha, se o tempo de expiração for menor do que a alta prioridade, reassina de qualquer jeito. Aí, manda para o signer e aquelas threads vão ter que trabalhar. Vai ter que ir lá e reassinar de qualquer jeito. Ah, se não, se ainda não chegou no tempo limite ali no final do último dia, reassina a zona em algum instante entre a alta prioridade e a baixa prioridade. E a gente fez um algoritmo de espalhamento no tempo. Então, vejo quantas zonas eu tenho, quanto tempo eu tenho, faço uma continha lá simples e faço um espalhamento normal ali. Porque não é simplesmente fazer uma continha. Porque é o número de zonas. Porque posso ter uma zona que tem muita informação e tem outra que tem bem pouquinho. Então, tem que considerar isso também. Então, tem o tempo para reassinar uma zona muito grande e uma zona pequena. Ah, bacana. Bom, espera aí. Olha só. Tem mais problemas no meio do caminho, né? Vou imaginar um provedor de acesso que tem muita zona. UOL, LocalWeb, Terra. Eu tenho muitas zonas e não é todos os slaves que vão ter todas as zonas. Eles separam. Então, eles fazem grupos. Olha, o computador A e B respondem as zonas de A até H. O C e o D do H até o Z. Então, eu posso fazer grupos. Principalmente porque o grupo A e B paga mais, quer ter uma resposta mais rápida. Então, as máquinas são melhores. Os outros, que é conta grátis, coloca no servidor qualquer 486. Então, o meu servidor DNS tinha que pensar nisso. a maior dificuldade era pensar como é que esses caras trabalham para me adaptar ao meu software. Então, a gente começou a pensar, olha, além de ter zonas separadas, administradores separados, eu tenho grupos de slaves separados que eu quero segregar esse tipo de coisa. E, o nosso protocolo, né? Nosso protocolo de comunicação era basicamente XML. Então, aqui tem um exemplozinho só quando eu queria adicionar um recorde. Então, era bem simples. Qualquer um que conseguisse ler conseguia entender. Isso facilitava a integração de sistemas. Porque eu fiz um terminal lá, um cliente, um bash, mas o cara tem uma interface gráfica para o usuário cadastrar um domínio no site dele. Ele fez em Ruby. Então, ele tem que conseguir integrar. Eu tenho que conseguir ler o XML, entender e mandar. Então, a gente fez uma biblioteca em Python que ele podia integrar com o sistema dele e era tudo XML. Bom, outra coisa, né? Eu tinha que fazer o provisionamento automático. Calma aí, provisionamento, essa palavra é bizarra, né? Mas, provisionamento automático é o seguinte, surgiu uma nova zona. Não existe no Slave. Não está lá. Alguém cadastrou um domínio novo, né? Meu domínio com BR. E eu estou lá no UOL. Eu quero colocar nos servidores Slave dele. Ok. Então, eu tenho que passar para os Slaves de tempos em tempos. Eu não posso fazer isso de maneira automática. Automática é o seguinte, o cara cadastrou no site, clicou OK e manda para o Slave. Porque senão eu posso fazer um ataque DOS na minha própria máquina. Então, eu faço aquele negócio que é quase online. Quase online é a cada X tempo eu atualizo todos os meus Slaves. E esse tempo é configurável se o administrador quiser. Se não, faz a cada 30 minutos. Que era o default. Ok. Outra coisa, então, só para a gente finalizar, a gente fez duas coisas. Um client shell-like, que o cara acessava via terminal, dando comandos lá, e aí executando no meu servidor e refletindo nos meus Slaves. E eu tinha uma biblioteca em Python que ajudava quem quiser fazer integração entre múltiplos sistemas. E acho que com isso a gente tem um overview geral de uma arquitetura de um servidor DNS para gerenciamento de múltiplas zonas. Senhores, muito obrigado. se alguém tiver alguma pergunta e também tem algumas referências no site. Eu tenho uma pergunta. Manda. Você consegue acessar a internet hoje? O cardiologista come bacon? Então, é perigosíssimo. Eu vou falar um negócio que eu, eu dei uma palestra para o pessoal do Ministério da Defesa lá em Brasília. E eu fui lá e tinha um monte de general de várias forças armadas, pessoal da inteligência. E aí, eu peguei e fiz um scriptzinho, coloquei no meu roteador e eu fiz todo mundo ser invadido enquanto estava apresentando na minha página. Eu falei, acesse um site aí qualquer, qualquer um, internetbank, o que vocês quiserem. Porque a validação de SSL, de chave, é feita depois do DNS. Então, não adianta nada. Pô, tem um cadeadinho no meu site. Então, eu falo o seguinte, é perigoso acessar a internet por ambiente Wi-Fi. Ponto. A gente, como TI, sabe disso. Ou, pelo menos, agora vocês sabem. Agora vocês sabem. Então, aí o que acontece? Normalmente, eu, eu fico com medo, depois de tudo isso, cardiologista, eu instalo um servidor recursivo na minha própria máquina, instalo o Bind na minha própria máquina, eu acesso, não dependo da telefônica e eu tenho garantia que se alguém faz um spoof, eu estou seguro. Ponto final, ponto pacífico. Exemplo de ataques muito comuns. No Rio de Janeiro, tem muitas favelas e tem aquelas provedores de acesso comunitário. Provedores de acesso comunitário, o cara tem que ter um DNS ali. O cara, passa um, baixa o Bind, põe para executar, pronto, segurança zero. Os caras iam lá, atacavam o servidor DNS do cara, que ele nem, monitoração, tem nada ali, né? Ele colocava uma, ele colocava lá, Itaú com BR para um IP específico. Colocava um banco, não lembro, não era Itaú, era um outro. E aí, toda aquela comunidade da favela acessava um site fake. Cara, era uma comunidade gigantesca, um bloco de pessoas muito grandes sendo lesadas. E como é que você detecta isso? Os bancos não tem como detectar isso. Porque não é no site dele que estão invadindo, não é no servidor dele. É o servidor lá na ponta. Então, olha como é que os bancos hoje fazem. Eles contratam vários provedores com vários clientes e se espalham pelo Brasil. E eles ficam o tempo todo monitorando esses clientes dele para ver se está batendo no servidor deles. por vários... Então, às vezes eles contratam internet ilegal para testar. Eles pegam, coloca lá um cara lá na favela para acessar o nosso site, coloca o scriptzinho e coloca o 3G dele. Ele acessa e vê se acessou. Acessa e vê se acessou. Opa, não acessou. Alguém está atacando no meio do caminho. Mas é muito difícil combater. Hoje, só para ter uma ideia, os bancos têm uma terminação que se chama b.br. Ninguém acessa. Então, o Banco do Brasil é b.b.br. itaú.b.br. unibanco.b.br. Toda terminação com b.br que nenhum banco divulga, tem DNSSEC obrigatoriamente. Obrigado. Manda. Sim, perfeito. Tem uma pergunta do nosso colega muito interessante, que é uma discussão muito grande sobre DNSSEC. No Fisley teve discussões sobre isso. No mundo inteiro tem caras que defendem DNSSEC. vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O DNSSEC criptografa informação no meio do caminho. O DNSSEC não deixa em plain text e ele põe assinaturas. O DNSSEC não resolve todos os problemas do DNSSEC, todas as falhas. Só que ele tem uma vantagem, ele deixa criptografado. Se você acessar um site pornográfico, ninguém sabe. Ok. Então, é aquilo, olha, eu não estou seguro, mas ninguém sabe o que eu estou fazendo. Então, são opções. O que o mundo está caminhando é o seguinte, implanta o DNSSEC, quem quiser um plus a mais para ficar criptografado coloca o DNSCurve. DNSCurve, um não conflita com o outro. Na verdade, eles têm uma área de intersecção comum, o DNSCurve faz coisas que o DNSSEC faz a mais, quer criptografar, o DNSSEC faz proteção. Então, são embates que na verdade eu não digo que é embate, os dois tinham que caminhar juntos. troca de chaves, é. Então, é o seguinte, a chave, como eu falei, não tem tempo de validade. Só que vamos imaginar que você assinou a sua zona na sua empresa, o estagiário pegou e fez uma cópia da chave privada. Tá bom, esse é um exemplo bizarro. Mas alguém poderia fazer engenharia reversa de todas as assinaturas durante um ano, monitorando as assinaturas e tentar descriptografar. Ele tem uma super máquina na casa dele. Ok. Então, o que acontece? Tem que de tempo em tempo fazer rollover de chave, fazer troca de chave. E fazer troca de chave é doloroso. Por quê? Você tem que criar uma chave nova, assinar tudo com duas chaves, então a sua zona, seu arquivo de zona que era pequenininho começa a ficar grande, não cabe no pacote o DP, quando não cabe no pacote o DP, volta, refaz via TCP, aí tem um problema que tem um monte de empresa que bloqueia porta 53 via TCP. Dá vontade de dar um tapa na cabeça do administrador. Fala, caramba, não leio RFC? 20 anos de curso? Caracas, mano. Enfim, já dei muito tapa na cabeça de cara que bloqueia a porta 53 via TCP. Então esse é um problema. Na hora de troca de chave, porque a zona fica grande, tem um processo mais unidoso. Ou o nosso servidor faz isso de maneira automática. Você pode falar assim, olha, eu quero que troque a chave todo ano. E ele vai, gera uma nova chave, deixa um período que faz double sign, dupla assinatura de três meses, dentro de três meses ele fica fazendo duas assinaturas, depois ele expira a chave antiga e vai para a chave nova. Bacana? Algo mais, senhores? Tem aqui o lance de ser um outro para fazer uma fotografia com o random número de negras. Um bagulho desse assinando um monte de chave. Então, na prática, no nosso, que é do registro BR que assina todos os domínios abaixo, a gente comprou um hardware específico para isso. A gente não só tinha um hardware específico, como tinha um relógio atômico. Para quê? Fala para quê? Porque eu tinha que ter garantia uma casa muito precisa de horário para não ter um ataque naquele intervalo. porque tem um outro ataque que eu não falei aqui porque eu dei uma outra palestra que é quando você não configurou o NTP. Cara, tem um monte de empresa que não configurou. Por favor, se tiver algum administrador que não configurou, pelo amor, né? Tem um ataque super simples e o cara não configurou o NTP está desincronizado que a gente entra também. Então, a gente tinha um relógio atômico com um hardware específico para isso poder reassinar. Mas você na sua empresa não precisa disso, né? Mas dá para comprar no eBay um hardware assim por 100 dólares que faz geração de número aleatório. Coloca lá. E aí? Nunca vai... Então, senhores, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.